Aui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o povo do coração Neste mineiro irá Eu tenho o profeio E assim, o próximo O glórico de Zanonete Bello Lá por terminada a sua função Aquele projeto Que vieram por um contato O nosso muito obrigado Uma porção E o resto da nossa cidade Que tenham bem aí Muito obrigado E o nosso muito obrigado Esta foi então a primeira atuação Ontem é uma tarde de folclore Nas comemorações Nas prudas de prata Do rancho folclórico De Zalmanete de Negrelos Eu dirá o senhor da pedra De pedido e penedo Só o filho não me pedrei Nem de pedras tenho medo Nem de pedras tenho medo Venha de dominar o pedro Venha de ser o meu seu joio Não tem o nome do meu Que o trago não vai Que o trago não vai Vem virar o senhor da pedra Apanha das cabelinhas O meu amor é de lei Daí está a minha Apanhadinha Daí está a minha Apanhadinha Vem virar o pedra Vem virar o pedra Vem virar o pedra Não tem o nome do meu Que o trago não vai Que o trago não vai Que o trago não vai Vem virar o senhor da pedra Que o meu irmão já lá foi Vem vira atrás da capela Vem vira pegada Vem virar o pedra 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 Amém. 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 Música. Amém. 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 Vamos lá! Vai começar o malhão, não é tarde, meu senhor, já vai começar o malhão. Vai começar o malhão, não é tarde, meu senhor, já vai me deitar a mão. Agora que aqui cheguei, agora que aqui cheguei, aqui está chegando. Eu aqui estou a chegar, se tu queres a cantadeira, estou aqui para cantar. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Amar uma mulher não é nada que mais custa. Obrigado.